Estamos gravando. Vamos lá gente. Gravando? Oi! Vamos lá, solta o sujeito homem agora. Vamos começar esse som. Vamos lá, solta o sujeito homem agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô surindo o pé Eu tô surindo o pé Eu tô surindo o pé Leita 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 É só voar Eu falei sofrimento A mulher me atrapalhada E acento comigo A minha bandeira pra dançar Que servindo Nem me peloquinho Obadia Quando chega na barra Estrada Eu não sei 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 Eu tentei uma pele Me bater Os olhos dela vez Parecia um de mar Só seu pequeno Enche a minha mão Mulher boa pra mim Mulher bem poxada Tenho que entender A moça com uma tela Numa bunda E a minha saída Quando eu iria chegar Na água foi saído E acorda meu lado Caboclo costou Fugir em casa Parecia um cojão Que não me parou Pra marcar 4, 1, 10, não vou 4, 1, 10, se eu não puder tu comecei a roubar Vai estar jornizando feio Vai estar jornizando feio Vai estar jornizando feio Ai que delícia Vai estar jornizando feio 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 Meu Deus! Caralho, tô suando aqui! Que delícia!